Eu tive um ganho de 1,7 milhões graças à ferramenta Barter. Eu planto uma área aqui no Chapadão do Sul de 4.200 hectares. Sendo soja, milho, surga e algodão. Eu sou cliente da lavoura há 15 anos. Quem apresentou essa ferramenta Barter foi o consultor Leandro. Eu fiz essa operação, esse Barter, já imaginando na queda do produto, no caso o milho. Fomos acompanhando a operação e deu sensacional, ficou muito bom. Adorei esse Barter. Um suporte técnico da lavoura, através do consultor, do Leandro, que a gente foi acompanhando. Um momento certo de travar a operação. A hora que deu um momento certo, um momento bom, que fui eu que defini, eu que decidi. A gente travou e ficou muito bom, ficou excelente. Eu tive um ganho de 1,7 milhões, graças à ferramenta Barter. Eu tive um ótimo suporte na negociação, na orientação de mercado e nos pós-vendas. Eu recomendo para todos os produtores fazer essa operação. Eu fiz, adorei, foi muito bom. Eu tive uma redução de 40% do meu custo. Eu recomendo a todo mundo conhecer essa parceria, esse Barter Lavoro. Foi muito bom, foi excelente. Vou continuar fazendo. Barter na Lavoro. Oferecimento Escalha Max. Segurança e versatilidade para o seu manejo. Barter na Lavoro.